Você busca altas produtividades com estabilidade e tolerância aos enfesamentos e viroses? A Morgan Sementes é líder de vendas nos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Esse é o resultado de um portfólio de híbridos desenvolvidos para oferecer estabilidade e eficiência na produtividade. Um dos grandes destaques do nosso portfólio é o MG593, que conquistou o título de híbrido mais vendido no estado do Paraná e o terceiro mais vendido em todo o Brasil. O MG593 tem qualidade de colmo, elevada tolerância ao estresse hídrico e ao complexo de enfesamentos e viroses, transmitidos por cigarrinhas e pulgões, além de integridade de planta e preservação da máxima produtividade, para resultados excelentes colheita após colheita. Veja aqui a nossa estabilidade e capacidade produtiva nas últimas sábias. Quer saber mais informações sobre o nosso portfólio? Entre em contato com o franqueado Morgan Sementes da sua região. Obrigado. Obrigado.